Vingança da floresta de Amaral Ornelas? Calmara-se a tormenta, o oceano ainda iracundo, Bramava a rubra raiva em branca espuma acesa, Ouvi-o a praguejar, maldita natureza Que de bruxos me prende ao cácere do mundo, Meu desejo é subir ao céu vasto e profundo, Ser na curva do espaço uma onda de turquesa, Eis porque sou da terra a mais selvagem presa E a terra que me algema, impreco, invisto e inundo. Na ânsia de ser azul me revolto e contorço, Choro a minha aflição, suspiro, gemo, arquejo E engulo as pobres mãos que oscilam no meu doço. O homem clama a lutar contra os meus destinos, Mas quando no alto espalma a asa do seu desejo, Faz como eu que sou grande, esmaga os pequeninos.